Olá, amigos da Mundo Maior! Hoje eu estou aqui, Glaucia Savin, para responder uma pergunta. Nós vamos encontrar os nossos pais depois que desencarnarmos? Eu vou estender um pouco essa pergunta que me foi feita para falar em geral, não só dos nossos pais, mas dos nossos entes queridos, nossos avós, nossos tios, as pessoas que a gente ama, na verdade. E a minha resposta é sim e não. Sim, porque é claro, a gente sabe, o Espiritismo trouxe para a gente uma verdade que é de que até hoje ninguém morreu. Então a gente sabe que quando há o desencarno, o que morre é o corpo e o Espírito permanece. Então a gente sabe disso, isso nos conforta enormemente. Mas por que eu falei não? Porque não é sempre que esse encontro vai ser imediato. Isso vai depender da condição moral, da condição de cada um dos Espíritos envolvidos. Só para dar um exemplo para vocês, André Luiz, quando desencarnou, embora a mãe estivesse tentando se comunicar com ele para retirá-lo daquela condição penosa que ele se encontrava no umbral, ele não conseguia enxergar a ajuda. Por quê? Porque, na realidade, ele estava numa outra faixa vibratória. Era um Espírito, a mãe dele era um Espírito muito mais evoluído, moralmente refinado, e ele não conseguia sequer enxergar a mãe ali tentando ajudá-lo. Quando finalmente ele é resgatado e um dia ele se encontra com a mãe, além daquela felicidade do reencontro de almas que se amam, ele pergunta do pai. E o que a mãe responde para ele? Que seu pai, o pai de André, estava ainda numa região ali bastante complicada, que ela chama de trevas espessas, porque ele tinha compromissos morais com pessoas com as quais ele tinha se envolvido. Então, ele estava numa situação moralmente mais complicada. Então, esse encontro não pôde ser imediato. Então, sim, a gente sempre vai reencontrar, mas não às vezes na hora em que a gente quer, da forma como a gente gostaria. E aí vocês podem me perguntar, mas, puxa, e se não são entes queridos? Eu imaginar que eu não me desse bem com a minha mãe, eu ia reencontrá-la, talvez não fosse reencontrá-la num primeiro momento, mas, certamente, iria reencontrá-la na fila da reencarnação, porque a gente sabe que o trabalho só termina quando a gente consegue estabelecer os laços de amor. Então, se a gente tem amor, certamente a gente vai se reencontrar em posições favoráveis, em posições de trabalho, de troca benéfica, de comunhão. Mas, se a gente ainda não terminou a tarefa, aí certeza que a gente vai se reencontrar para terminar o trabalho que ficou ali na fila, né? Porque a gente não basta aturar as pessoas, a gente precisa amar as pessoas. E é para isso que a gente está junto com elas. A gente está junto porque a gente tem desafios comuns. Então, a gente sempre vai reencontrar as pessoas que a gente ama e a gente sempre vai reencontrar também as pessoas com quem a gente precisa acertar os nossos ponteiros, porque, no final do dia, né? Tudo tem que se resumir a uma única lei, que é a lei de amor. Então, minha resposta para vocês é essa. Espero que a gente se encontre em outros canais. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.